Cumprimento a todos com a paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Bem, eu sou o Genésio, meu canal Gênesis Youtuber, agradeço a atenção de vocês entrarem aqui e peço que fique uns minutos aqui comigo, que nós vamos trocar umas ideias aqui, uns assuntos da palavra de Deus e assuntos em geral, ok? Bom, eu resolvi abrir aqui no meu canal, no nosso canal, um quadro de utilidade pública, entendeu? Então nesse quadro, irmãos, eu vou abrir espaço para pessoas que querem procurar parentes, para pessoas que querem vender algum instrumento, entendeu? Para pessoas que estão com alguma necessidade, querem expor alguns seus problemas, as suas necessidades, né? Pessoa que quer doar sangue, pessoa que precisa de sangue, pessoas que precisam doador de medula óssea e outras coisas mais, entendeu? Então, eu vou fazer esse quadro aqui de utilidade pública, hoje eu já vou colocar um vídeo aqui sobre esse assunto. Então eu coloco pessoas que estão precisando da Alba da Piedade, pessoas que às vezes a Alba da Piedade não viu, não chegou até a Alba da Piedade, entendeu? E também não deixamos só para a Alba da Piedade, nós temos um grupo aí de irmãos que a gente pede ajuda um para o outro, nós mesmos ajudamos, para não deixar só para a igreja, né? Porque deixa às vezes para a Alba da Piedade e eles não ficam sabendo e a pessoa fica lá passando necessidade e às vezes também até a Alba da Piedade atender, né? Ir lá verificar o caso. Então, irmãos, nós já temos ajudado algumas pessoas pela misericórdia de Deus, nós aqui através do canal. A gente expõe aqui o problema e tem muitos irmãos que têm colaborado, têm ajudado, irmãos, com dinheiro e com outras coisas também, né? Tem irmão que doa telha, entendeu? Então nós estamos assim, irmãos, fazendo um pedacinho da Alba de Deus, nós estamos ajudando um pouquinho aí, entendeu? Para não deixar para ficar pesado para uma pessoa só, Alba de Piedade, para uma igreja atender, nós aqui tentamos fazer a nossa parte também, ajudar um pouquinho cada um, temos feito alguma coisa. É pouco, é muito pouco, mas temos feito alguma coisa. Então, eu estou abrindo esse quadro aqui, se você tem algum parente que você quer encontrar ou se você tem algum instrumento para vender, entendeu? Quer expor aqui, né? Se você precisa de doação, se você precisa de doação de órgãos ou outras coisas mais, irmão, vocês podem usar aqui este meu canal, que é o nosso canal, que eu vou colocar aqui com muito prazer nesse novo quadro utilidade pública. Eu não vou dar o meu zap, irmão, que aí congestiona, mas vou dar o nosso e-mail do canal, é o Fale Conosco, genesestube2018.gmail.com, genesestube2018.gmail.com. Pode escrever nesse e-mail, você manda lá sua carta, o seu pedido, manda os dados lá no parente que você quer encontrar, alguma coisa que você quer vender, né? Coloca o seu telefone, que eu vou ter muito prazer de ajudar aqui nesse quadro. E também pedi, irmão, para vocês divulgarem aqui o canal. Quanto mais pessoas estiverem aqui conosco, quanto mais pessoas participarem do canal, forem membros, mais pessoas verão, né? Os anúncios e também poderão ajudar, ok? Nós estamos pensando, é um grupo de irmãos, de fazer aí, né, irmãos, um tipo de um caixa pra gente ajudar pessoas que estão precisando e também ver quem quer participar, né? Pra gente poder também atender a obra de Deus, né, irmão? Não deixar tudo nas costas de igreja. Também atender, fazer a nossa parte, muito mais agora, né, que está nessa pandemia, que aí os diáconos também, esses irmãos idosos já estão também impedindo de sair de casa. E também as irmãs da piedade também, né, já são tudo de idade pra ir lá verificar a necessidade, aí fica difícil. Ok? Então, nós expomos aqui a necessidade. Se você está com uma necessidade aí, você não tem como falar com a igreja, não tem como expor, você fala aqui pra mim a tua região onde você mora, qual é a tua comum congregação, qual é a tua região, e eu coloco aqui e aviso a obra da piedade, entendeu? Porque, irmãos, às vezes não dá, às vezes a gente não fala, a gente não fala e sabe, entendeu? Esperar em Deus, esperar em Deus é ótimo, a palavra manda esperar em Deus, né? Agora, você manda a pessoa esperar em Deus e quando Deus mostra, aí você encurta a mão, né? Ah, espera em Deus, pede pra Deus, pede pro Senhor que Ele mostra pros irmãos, e quando Ele mostra pros irmãos, os irmãos vão fazer, a vez Deus mostra aí pra você, aí, ó, ajuda aí na obra, entendeu? E você, o outro lá tá pedindo e Deus botou no seu coração, ó, tem fulano de tal que tá pedindo e você faz em curta a mão, entendeu? Então, aqueles que desejarem participar, irmãos, dessa obra aí, nós vamos angariar fundos, angariar mesmo materiais ou mesmo dinheiro, entendeu? Eu não tenho nenhum constrangimento de falar porque não é pra mim, não é pra mim e os irmãos que estão comigo, irmão, eu sei que são irmãos de caráter e de credibilidade, entendeu? Então, quem quiser pensar e pense o que quiser, tá? Porque eu sei quem eu sou, sei do meu caráter e minha mente diante de Deus estando limpa, pra mim é o quanto basta, né? O nosso intuito aqui é ajudar, ok? Já expus o assunto de uma irmã lá de Paulo Afonso, de uma irmã aqui também da Brasilândia que tava precisando, né? Vamos esperar que os irmãos me falem o que aconteceu, se a irmã foi atendida. Então, hoje eu vou colocar uma carta aqui, irmãos, que não é uma carta, é um áudio, né? De uma nossa irmã, essa nossa irmã tem uma filha e essa filha tem 15 anos e foi descoberta uma leucemia no tipo bem grave, bem grave, bem... é... uma leucemia, né? É... já adiantada. E essa irmã, ela tá precisando de doadores. Agora, como que funciona, irmão? É... doador de medula é como doador de sangue, né? Você vai lá no centro, lá, de doação, aí a pessoa pega os seus dados, telefone, endereço, tudo bonitinho, é... aí você faz, ela colhe lá o seu sangue da medula, né? E aí aquilo fica guardado num banco. Quando, irmãos, aparece um doador que é... que é um doador compatível, né? Com você, o que que acontece? Aí eles te chamam pra fazer os outros exames preliminares, porque os exames são caríssimos. Então, não dá pra te chamar já fazer todos os exames. É... então eles vêem a compatibilidade. Se existe compatibilidade, aí eles vão fazer os outros exames. Então, isso é um centro que faz, que arrecada essa medula óssea, ok? E aquilo fica num banco lá. Quando aparece alguém compatível, então você é chamado e ali eles fazem a doação, ok? Bom, então essa irmã, ela é muito competente, ela trabalha no hospital e a irmã, ela explicou aqui como que funciona. Eu queria que vocês ouvissem aqui no áudio que ela colocou, ela explicou como que funciona e ela vai falar sobre a filha dela, e ela vai falar sobre como faz a doação, onde que faz a doação. Então, aqui já é mais um... uma carta, né? Um atendimento desse nosso quadro. Utilidade pública. E a nossa irmã tá precisando de doadores de medula óssea. Que seria pra filha dela? Pode ser que seja, né? Pode ser que a filha dela tenha aí a felicidade de encontrar alguém compatível que for doar. Mas se não, essas pessoas que doam, vai ter outras pessoas compatíveis, ok? Então é isso, irmão. Porque, olha, nós somos crentes. E acham que crentes, mas esperam em Deus, que Deus vai fazer. Deus faz sim, mas nós também, irmão, nós temos que... Também a ciência foi deixada aí pra nos atender. Então, os irmãos que puderem doar sangue, doar medula óssea, doar órgãos. Entendeu, irmão? Isso aí já é uma ajuda, uma caridade que você faz. Talvez você pense, ah, não posso, não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Você pode doar um sangue, doar medula óssea, né? Deixar os seus órgãos já marcados aí, depois que você falecer, os seus órgãos serem doados. Tem gente que acha que não deve, tem gente que diz que acha que é contra a palavra de Deus. Mas aí, irmãos, fica aí na índole de cada um. Fica na consciência e no bom senso de cada um. Então, eu vou deixar aqui o áudio da irmã com vocês. E vocês prestem atenção, a gente já acaba aprendendo muita coisa com ela. Como que faz pra doar essa medula óssea. E qual é o lugar onde nós devemos ir, ok? Então, irmãos, fiquem na paz. Agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima. Estou enviando esse áudio a quem possa interessar pelo nosso caso. Então, meu nome é Ana. Eu tenho 40 anos. Eu tenho uma filha chamada Yasmin, que tem 15 anos. A Yasmin, até janeiro deste ano, de 2020, nunca na vida tinha tomado antibiótico. Começou a sentir alguns sintomas. Eu levei ela pro pronto-socorro. E ela foi diagnosticada com leucemia, linfóide e aguda, células tipo T. A Yasmin, ela faz vários blocos de quimioterapia. Aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Cada internação dela dura mais ou menos uns 30, 35 dias pra fazer essas quimioterapias que são muito prolongadas. O tratamento de leucemia é um tratamento muito longo, entendeu? Dura mais ou menos, pelo menos uns dois anos. Os médicos vão vendo o efeito das quimioterapias e vai estudando a possibilidade de um transplante. Hoje a Yasmin já está listada no Banco Mundial de Transplante, né? Que chama Redoma, tá bom? De medula óssea. É um banco mundial. As pessoas ficam lá. A Yasmin tá na fila também. Mas é muito complicado, entendeu? Pra essa questão de transplante de medula óssea. Porque eu vou explicar como que funciona. Funciona assim. A pessoa que se interessa a ser um possível doador deve procurar o hemocentro da sua cidade. Não é banco de sangue, é hemocentro. O daqui de São Paulo, o que eu conheço, fica localizado na Santa Casa de São Paulo. Aí a pessoa vai lá, se inscreve e fala assim que quer ser um possível doador de medula óssea. Sendo assim, a pessoa é feita alguns exames preliminares, os exames básicos. E a pessoa é listada nessa lista, colocada nessa lista, né? E essa pessoa que vai ser um possível doador tem que sempre estar com os dados cadastrais atualizados, telefone, endereço, direitinho. Porque a qualquer momento pode aparecer uma pessoa que precisa da sua ajuda, precisa que você seja doador dela. Sendo assim, eles pegam e entram em contato com você. E explica que apareceu uma pessoa que é compatível. Aí eles vão te chamar e vão fazer os exames que são mais caros. Entendeu? Que são os exames de alta resolução, que são os exames mais específicos ainda. Por que esses exames não são feitos logo de cara? Porque são exames muito caros, entendeu? Isso é feito no caso da pessoa, quando a pessoa realmente for doar. E a pessoa vai lá, faz esses exames e tal, deu tudo certo, a pessoa vai doar. Aí é marcado o dia do doador, né? Que a pessoa que vai doar, vai lá no hospital que vai ser chamado, né? A pessoa vai ser sedada. O médico tira mais ou menos, mais de um litro, mais ou menos um litro e meio de sangue da medula da pessoa. Que geralmente é aqui da região do quadril, no osso que nós temos aqui na região do quadril. Esse sangue é preparado e depois é injetado na pessoa que vai ser o receptor. Entendeu? E não é uma coisa simples. Porque existe vários tipos de leucemia, linfóide aguda. No caso da Yasmin, o dela é leucemia, linfóide aguda, células tipo T. Essa célula, o médico falou assim, que é uma célula muito traiçoeira, muito teimosa e muito complexa de achar um doador. E não é assim, tipo assim, a pessoa vem aqui no hospital e fala assim, eu quero ser doador de medula para Yasmin. Não é assim. A pessoa tem que seguir esse passo a passo que eu estou explicando. Entendeu? Pode acontecer da pessoa, por exemplo, alguém que está ouvindo esse áudio, ir lá no Hemocentro e fazer os exames primários, né? E de repente doar para ela. Pode acontecer, porque esse mundo parece que é grande, mas é pequeno. Mas não pode direcionar diretamente para a pessoa. A não ser no caso dos pais, que no caso a Yasmin não tem pai, só tem eu. O meu não foi compatível com ela. Irmãos, a Yasmin não tem irmão. E primos. A gente fez exames em um primo dela, porque o convênio só liberou para um primo. Entendeu fazer? E a gente está esperando em Deus para que dia 8 saia o resultado. Quem sabe, se ele for 50% compatível, aí ele vai poder doar. Porque o médico explicou que é preferível ser 50% compatível sendo parente do que 90% compatível não sendo parente. Então, esse é o passo a passo para uma pessoa ser um possível doador de medula óssea. Eu peço para todos, todos vocês que estão ouvindo esse áudio, seja doador de medula óssea, procure bancos de sangue, porque as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, igual a Yasmin faz, leucemia, tem leucemia linfóide, tem leucemia mieloide, tem vários tipos de problema de sangue, que as pessoas precisam de tomar várias bolsas de sangue. Plaquetas, principalmente plaquetas, entendeu? Que é muito difícil para a pessoa poder doar plaquetas. Existe um trâmite muito grande. Eu peço para todo mundo procurar bancos de sangue e doar. Porque cada internação da Yasmin, a Yasmin recebe pelo menos 7 bolsas de sangue, 7 bolsas de plaquetas, entendeu? Porque precisa muito. O HB, que é a hemoglobina no sangue da pessoa, que tem problema hematológico, problema no sangue, igual a Yasmin tem, mexe muito, entendeu? Cai muito. E eles precisam muito. Não só a Yasmin, mas vários pacientes que precisam. Eu peço para todos vocês. Mesmo que quem não estiver interessado em ser um possível doador de medula, doem em sangue, por favor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.